MÚSICA São 50 anos dedicados a escrever a sua história, Amigo Criador. Uma jornada construída por grandes momentos. Compartilhados com você que dedica a sua trajetória ao agronegócio. Nosso propósito é superar todos os desafios. Atendemos toda a cadeia de pecuaristas, desde criadores de gado para produção, corte, leite, até grandes selecionadores em genética. Buscamos produtividade e acreditamos em grandes propósitos. Nossos leilões vendem mais do que animais, vendem credibilidade. Acreditamos na pecuária brasileira e no melhoramento genético para o mundo. Percorremos todos os anos mais de um milhão de quilômetros nas estradas de norte a sul do país, realizando mais de 700 eventos em toda a América Latina. Em cada detalhe, da recepção ao recinto, oferecemos conforto e segurança aos nossos clientes. Não é apenas sobre fazer leilões, e sim criar momentos inesquecíveis para você ir cada vez mais longe com seus objetivos. Seguimos firmes, acelerando dia a dia, de lance em lance. Carregando na bagagem as melhores experiências. Conectando o homem do campo a novas oportunidades. O agro não para. E a cada nova geração, incessante trabalho que movimenta a economia do país. Quem toca o rebanho, toca o Brasil. Programa Leilões. Emoção a cada lance.